Eu sou inquilina aqui no YouTube, eu posso estar em qualquer lugar, trabalho, faculdade, qualquer lugar que eu estiver, na rua, mercado, se eu tiver um tempinho, eu vou lá no YouTube pra poder ver algum vídeo, alguma coisa que me interessa. E, gente, eu tenho visto, assim, muitos vídeos com esse tipo de tema, e, sabe, eu tenho achado um absurdo, porque, gente, é muito, muito apelativo, sabe, eu nunca imaginei que as pessoas pudessem chegar a esse nível de postar mentiras. Eu vou falar que é mentira, porque, sinceramente, tem coisas que são muito superficiais, a gente vê, assim, que é mentira, não é verdade. Aí a pessoa posta aquilo ali na intenção de atrair, sabe, e isso, pra mim, isso é maldade, né, mas é uma maldade pro bem, né, as pessoas postam aquilo ali pra poder atrair pessoas que estão com problemas relativos àquele tipo, né, e aí ela consegue seguidores, inscritos, ela consegue influenciar pessoas, e é aí que mora o perigo, porque muita gente aí não tem sabedoria nenhuma de Deus pra influenciar ninguém. São pessoas, assim, que os conselhos delas são tortos, a conduta de vida delas é torta, e usar esse tipo de coisa é revelação, profecia, pra poder enganar as pessoas, isso é muito feio, isso é muito feio, gente, isso é muito feio. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em tudo que eu vejo, em tudo que eu ouço, né, e quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa, assim, que eu questiono tudo. Eu questiono tudo, gente, eu sou muito observadora, sabe, e eu tenho percebido muito isso, gente, nossa, sabe, e eu vejo os comentários, assim, embaixo, isso é pra mim, não sei o que, aí eu apresento as pessoas. Esses dias atrás, um homem falou assim comigo, ele respondeu lá, e ele falou assim, engraçado, que eu vejo aqui que tá acontecendo a mesma coisa com várias pessoas, e isso também acontece comigo, né, porém, essa coisa que a pessoa falou que ia acontecer, nunca aconteceu. E aí eu fui vencer a pra ele, sabe o que aconteceu? Porque essas pessoas estão usando da carência, da fragilidade emocional das pessoas, pra poder atrair esse tipo de pessoa frágil. Aí eu falei com ele, sabe por que isso aconteceu com você? Porque isso daí não vem da parte de Deus, gente, porque aquilo que vem da parte de Deus se confirma, eu fui ensinada muito cedo sobre isso. Aquilo que vem da parte de Deus se confirma, e as pessoas estão usando muito, elas estão brincando muito com o emocional das outras. Esses pregadores aí de internet.